Não, para! O que é aí? Não tem nada, Marina. Filma também, eu vou apagar depois, tá coisa feia. Para! Quem disse? Quem disse? Vou mostrar a casinha da Mário. Ai, eu tô caindo aqui. Tatará, tatatará, cozinha. Ah, a Mário está no banheiro. Isso. Ih, você sabe quem vai vir pra cá, dia de feio de outubro? Quem? A Pamela. É a Pamela? Minha prima, não lembra? Prima, que prima? A prima. Que prima? A prima. A que prima? A que prima? A que ela estava aqui da outra vez? Ah, aquela baixinha? É, a baixinha. Ah, que legal? Ah, eu fiz mostrar uma foto dela aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que foto aqui, meu? Falou. Ai. O computador, o vícero de todo mundo. Uau. Oi, 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 oi. Cachorrinha do computador. Cachorrinha do computador. Quem nasce cachorrinha aqui é meu amante. Olha, meu amante. Olha, meu amante. Meu amante. Ai, minha filha está faltando. Uau, oi, oi, oi. Oi. Bicho. Você viu a maldade que fizeram com a criança? Ai, meu Deus. Faziam isso comigo quando eu era pequena. Eu fiquei claramente traumatizada pro resto da minha vida. Viu? Que que dá? Deixa eu ver as fotos que você tem. Hum? Não tem isso. A Lila. A Lila. Ai. Ai, está tudo coisado. Meus arquivos recebidos. Ai, que bonitinho. Curvas. Achei. Clica logo. Clica logo. Espera um minuto, mano. Mostrei a minha filha aqui. 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 Cala a boca com a mani. Aqui. Ai, que... Cadê o maranjadelo? Não, não. Merece ampliar. Merece. Oi. Bah! Ai, que coisinha linda. Ai, que coisinha linda. Perfeitão da minha vida. Você é casado comigo. Mostra o maranjadelo, hein. Ui, lalá. Quem também está falando dos jantos? Eu vou. Não vai? Ah, não vai. Você não está entendendo a sua celular. Ai, que gracinha. Mamãe, tem também. Momento muito quieto, tia. Você vai conhecer... Quem é? Meu tio, minha mãe. Meu tio e meu tio. Tá gentil, hein. Deu-deu que mandei. Pera aí, para aí. Deixa eu filmar tudo isso. Uau. Esse daqui é meu. Cala a boca. Tudo meu. Olha que genezinho isso, meu. Esse. Parece Bugatti. Né? Esse é o que? Olha, sabe que bem parecendo ele parece Bugatti mesmo? Nossa, eu babei naquela... Bugatti, se você estiver vendo esse vídeo, pode crer. Ela te chamou de gay. Tipo, pode crer que esse vídeo não vai para o YouTube. Porque se o Bugatti descobrir que é a feita, a gente vai ter que apagar. Porque ele pega meu celular todo dia. Opa! É! Bugatti, gostou de ser! Tipo, atenda que eu estou aqui, né? Lamentável, Calo. Acho que você não pode mais ser orgulhada. Ai, meu Deus! Por que? Aqui embaixo. Uau! Mariana do céu! Não! Me empresta sua! Ai, gente! Por que você tem? A Mariana sentou no braço da cadeira. Dá para ver como o bichinho é grande, né? Bugatti não tem nada o que fazer com ela. Escreve o barco Bugatti. Pode escrever, Bugatti. Esse vídeo é para você. Essa menina te ama, acredite. Eu amo, não. É uma agata. Não amo, eu estou falando que não amo. Fala que eu não vou... Eu vou ficar aqui, eu vou tomar água. Eu tô com três e meia, vamos. Bora! Mãe, então calma nessa hora! Ah, fala alguma coisa aí para encerrar essa jossa, vai. Ah, meu! Fim! Fim! Fim!